Olá meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha aqui na TV Nazaré, Padre Acácio Parco da Paróquia Bom Pastor, missionário da Providência Santíssima Aqui no nosso programa Vida Consagrada E hoje nós temos a riqueza, a oportunidade de conhecer aqui a história do meu irmão do sacerdócio aqui O Padre Adelino, tudo bem Padre? Tudo bem É uma satisfação podermos acolhê-lo nesse dia e poder reconhecer um pouquinho da sua história Então eu pergunto nesse instante, onde o Padre Adelino nasceu? Eu nasci numa comunidade paroquial chamada Bagunte Do município de Vila do Conde, que fica ao norte da cidade do Porto Em Portugal E Padre Adelino, sua família sempre foi muito católica? Sim, eu guardo realmente uma recordação muito bela e muito viva De um cristianismo bem praticado e celebrado com muito fervor e com muita alegria Me recordo, por exemplo, na minha casa, toda a gente ia à Eucaristia Dominical Meus pais eram os últimos à sair de casa, porque os filhos iam à frente Para saber que toda a gente ia participar na Eucaristia Mas quando eu era mais pequeno, iam à Eucaristia mais tarde E então quando a minha gente voltava da Eucaristia Vinha tão feliz, tão feliz, cantando E aquilo a mim ficou uma recordação muito linda, não é? A alegria que a minha gente, meus familiares, traziam quando regressavam da Eucaristia Às vezes cantando aqueles cânticos que na igreja tinham realmente cantado Sim É uma recordação muito bela E quantos irmãos o senhor tem, padre? Somos sete irmãos, vivos cinco, porque dois faleceram Certo Os demais moram todos em Portugal mesmo? Sim, todos em Portugal Certo E padre, desde criança o senhor quis ser padre? Ou foi na adolescência? Foi na juventude? Como é que despertou a sua vocação? Foi na minha infância Terceiro, quarto ano da escola primária Como vocês aqui chamam Sim Fundamental, não é? E foi muito interessante porque foi precisamente escutando a palavra de Deus Que o sacerdote na igreja proclamava E eu escutando aquela frase que dizia assim Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam o Evangelho Boa Nova E aquilo de tal forma me empolgou Como uma luz que me tocou dentro E me dizia assim Tu vai também anunciar o Evangelho E fiquei tão feliz Que guardei aquilo dentro de mim E que realmente ficou como uma marca Que sempre me acompanhou pela vida toda Depois na caminhada que eu fiz, não é? Mas sempre vinha aquela chamada, não é? O senhor chamou-me Ele quer que eu vá anunciar o Evangelho Foi assim que começou a minha história E é interessante porque na escola Na altura da festa do Natal Eu fui escolhido para proclamar uma poesia ao menino Jesus, não é? E eu fiquei tão empolgado com isso Que estudei, estudei, estudei E quando fui a proclamar No dia da festa do Natal da escola Eu ouvi de tal maneira esse poema Que me emocionei Numa certa altura desse poema E as pessoas se puseram de pé Me aclamavam Ao ver como eu sentia aquilo que estava dizendo De tal forma que depois começaram-me a chamar um apelido Que geralmente nós não gostávamos Porque pensávamos que era uma coisa que não era boa, não é? Sabes que nome é que me chamaram? Adelino, o padre Já foi aclamado como um padre, já desde criança Adelino, o padre E eu fui falar com a professora Senhora professora, o que é que queres? Os rapazes estão-me a chamar nomes O que é que eles chamam? Padre? Ora, ora Isso é muito bonito Quem dera que um dia fosse E eu fiquei sossegado, não é? De modo que tudo começou por aqui, não é? Certo E como é que foi essa etapa Para o processo de entrar num seminário? Porque até então, como criança O senhor já começou a sonhar Porque eu quero ser padre Qual foi o momento que o senhor tomou a decisão E como o senhor fez para fazer esse procedimento? É, me recordo perfeitamente Que eu não sabia como comunicar aquilo que eu tinha dentro do meu coração Sabia que para ser missionário Eu tinha que ir para o seminário, não é? E então, um dia enchei-me de coragem E abri-me à minha mãe Disse, mãe, eu quero ser padre Para quê? Para anunciar a palavra de Deus E minha mãe diz assim Olhou para mim Olhou para o céu e disse Meu filho, se é vontade de Deus, tudo se realizará Deixa comigo De modo que comunicou o caso ao meu pároco, não é? Era um dia eu ia para a catequese Ele chamou-me A parte Tu queres ser padre? Quero Então, queres ir para o seminário? Quero Mas quero Para onde é que queres ir? Eu quero ser como o senhor Por isso é que a minha opção foi para o seminário de Susana Embora dentro de mim O anseio era muito mais amplo Sempre sonhava com vida missionária Que começou por ali E de facto No fundo Eu acabei por ser missionário, não é? Sim Embora continuando padre de Susana E o senhor entrou em qual seminário? Em que local? No seminário de Curicésio de Braga Seminário de Susana Certo Ali o senhor fez toda a sua filosofia e a sua teologia Teologia, sim, sim Como é que foi esse processo com a família? Teve o apoio? Ficar entusiasmados? Como que o senhor fez isso? Sim, a minha família ficou Mas é interessante que a minha mãe Levou o assunto muito sério Mas não me pôs facilidades, não é? Vi que ela gostou E que no seu interior Foi uma satisfação para ela Mas não me mostrou muito Precisamente para que eu Fortalecesse realmente esta vontade de ir Que não fosse apenas um entusiasmo passageiro Mas fez toda a sua parte Para me encaminhar e ajudar A altura me dizia Nós neste momento Temos dificuldades económicas Mas Deus providenciará E assim foi que a minha família me apoiou Toda a minha gente me apoiou O senhor tinha quantos anos quando estou no seminário? Eu tinha 13 anos Porque quando fui para o seminário Não fui logo Acabou a escola primária E ainda fiquei assim Um ano, dois fora E depois é que entrei no seminário Certo Do período do seminário Que exemplo o senhor poderia nos falar Que mais marcou a sua vida E o senhor traz isso como reflexo Para a sua vida sacerdotal Primeiro foi no ambiente familiar Segundo na minha paróquia E o meu paróquio Porque era uma pessoa muito divertida Muito alegre Muito sociável Brincava com os rapazes Antes de começar os atos do culto E achei muito interessante a maneira de ser dele Muito feliz, muito sorridente Sempre com uma palavra de animação para as pessoas Nunca vi esta pessoa assim Com um ar carregado e triste Este exemplo dele me ajudava realmente A confiar que a vida sacerdote Ia ser realmente um caminho certo O seu exemplo Certo Também eu queria saber Com quantos anos o senhor foi ordenado sacerdote? Com 26 Com 26 Bem novo E como que foi essa realidade? Um padre tão jovem Já ordenado Iniciou os seus trabalhos aonde? Aonde? Olha, é muito interessante Porque eu comecei Numa serra Numa alta de uma montanha Achei muito divertido Embora alguns dos meus colegas Dizessem que eu devia ir para uma cidade Que eu não devia ir para uma serra Mas eu fiquei contente E ali realmente eu me dediquei Foi um tempo muito bonito Porque Tive muita aventura Andar a cavalo Andar de jipe Enfim Andar a pé Passei por tudo Não é? Isso para mim foi uma Uma entrada muito boa Na minha vida sacerdotal Me marcou Quando o senhor fala Essa serra Era um vilarejo Uma cidade Um bairro Uma vila O que que era? Era um Na montanha eram paróquias assim de serra De montanha Sim E era mais ou menos Quantas pessoas que tinha? Eu tinha quatro paróquias Percorria a serra toda Para fazer as quatro paróquias E quando andava a cavalo É bastante difícil Eu percorria 40 quilómetros A cavalo Para ir a todas as aldeias Que eram pequenas comunidades E pelo meio do monte O senhor já foi ordenado? Já foi parco? Foi auxiliar? Eu fui primeiro Com outro colega Que morava Nas fraldas da serra Numa paróquia E vivíamos juntos Depois ao fim de um ano Eu fiquei só nessa montanha Estive mais dois anos E depois o arcebispo Me convocou para uma outra Depois foi por uma cidade De facto Mas primeiro comecei pela montanha Aqui eu também aproveito Padre Até para o senhor nos colocar Uma realidade que eu acho Um pouco diferente Como? Até aproveito nesse momento Para explorar essa realidade Que o senhor nos colocou Sobre a serra Porque aqui nós não temos Essa realidade De trabalho em pastoral de serra Temos lá de ilha Até grupos indígenas Os ribeirinhos A própria parte urbana Aqui na serra não tem E o que que marca Por exemplo O trabalho que o senhor fazia Além da distância Além de percorrer a cavalo Tem realidades que são próprias Ali de evangelização Sim Era acompanhar muito A vida das pessoas Ir às suas casas E participar Nas suas festas Como eu tinha quatro paróquias Pequenas Mas quatro Eu estava sempre em festa Porque era um aniversário Era um batismo Era a festa do padroeiro No fundo Todo ano Eu andava sempre De festa em festa E o povo participava muito Em que realmente Era muito belo Porque era aquela vida Natural A própria divertimento Havia por exemplo Uma adoração à noite Fazia-se uma eucaristia Depois da adoração Até às 11 horas Mais ou menos E depois aí Havia um baile Mas era um baile Um bar livre Com aqueles instrumentos Concertina E assim E ali Toda a gente Se divertia A juventude Nessa população Vestia aquele traje Folclórico Típico Era muito lindo Uma experiência muito bela Uma igreja assim Muito encarnada Na vida das pessoas Em que eu sentia muito As alegrias As tristezas De cada comunidade De cada família Foi uma experiência Difícil Porque Poucas condições Não é Era No inverno Havia neve Dificuldade De trânsito No fim do meu Poder movimentar Também tive um tempo Eu próprio Que fazia as minhas refeições Mas as pessoas Traziam-me a casa Muitas vezes Ou me convidavam Portanto Foi uma vida assim Muito vivida No meio do povo Na sua dureza Mas também Tudo o que eles tinham Eles partilhavam E isto foi uma experiência De igreja Muito importante Para a minha vida O senhor trabalhou Quanto tempo Nessa serra? Três anos Três anos Porque depois Foi transferido Para uma cidade Fronteiriça com a Espanha Estava no norte Noroeste De Portugal O senhor colocou Já alguns pontos Desse trabalho Da serra Que marcou O seu início Do ministério Tem outros fatos Outras histórias Que o senhor Traz isso também Como reflexo Para hoje No seu sacerdócio? Olha Tem muito a ver Tem muito a ver Também com a minha Maneira de estar E de viver Na igreja Para a igreja Foi que Já no último ano Do seminário Curso de Teologia Eu tinha uma ânsia De me preparar Para a vida pastoral E nós estudávamos Víamos Enfim a pastoral Como é que ia ser Depois nas paróquias Com os movimentos Ali existentes Procurávamos conhecer Os movimentos Já nessa altura Que estavam constituídos Na vida da igreja Mas a mim Não me satisfazia Porque eu pensava Como é que eu vou ser padre Numa paróquia? E já tinha acontecido O concílio Não é? E já Eu quis despertar Para a vida comunitária Para os padres Terem uma vida Mais fraternal De equipe De entreajuda Falava-se muito Na pastoral De conjunto E os padres Viverem em comunidade E eu ansiava por isso Mas nisso Não existia O nosso futuro Próximo Seria ir para uma paróquia Sozinhos Arranjar uma empregada E estar ali assim Como as setas Não é? Isso não me agradava Mas então Com reuni um grupo De colegas E partilhei A minha ânsia E nós devíamos Viver em comunidade Em pequenas Fraternidades E começámos A ter uma vez por semana Um encontro entre nós Para partilharmos Nossos anseios E decidimos Vamos Quando formos ordenados Falar com o Senhor Arcebispo E dizer que queríamos Ir juntos Fazer uma experiência Que nos desse uma região Que nós trabalhássemos Só que Era um sonho Que na altura Não era possível realizar E foi nessa altura Neste último ano Que eu recebi Realmente uma Uma benção Podemos dizer Foi o anúncio De um carisma Novo na igreja Que deu origem À obra de Maria O momento dos folculares E então Aquilo desejo Que eu tinha Encontrei a resposta Nesta experiência de vida Quando foram a Braga Quando foram a Braga Pela primeira vez São os folcularinos E foram visita lá A um núcleo Já de pessoas Que começavam a viver Este carisma na igreja E foram ao seminário Fazeram uma visita ao seminário Eu por acaso Fui a pessoa indicada Para organizar este encontro E eu não conhecia o movimento Mas estava muito interessado Em conhecer Até porque nessa altura Eu era responsável Para a revista Teologia do seminário E ia fazer o número Sobre as novas comunidades Na igreja Novos movimentos Eclesiais E andava à procura Realmente Destes novos carismas E este foi mesmo Uma bombejada Digamos Aparece Este anúncio Assim ao vivo Não é? De um folcularino Que com outras pessoas Anunciam Fiquei tão encantado Porque vi que não era Mais um movimento Para organizar Mas era uma vida Para eu viver E quando eu perguntava Mas como é que se organiza? Padre, viva o Evangelho É só viver a palavra Eu já era uma pessoa Muito tocada Para a palavra de Deus Desde o primeiro Sinal de ser padre Vai anunciar O Evangelho A palavra de Deus E então Eu encontrei realmente Ali a chave Vive o Evangelho Então procurei saber Como é que isto era Ir ao fundo Não é? Procurar Esta fonte Então procurei E foi uma Mariápolis Em Fátima E fiquei realmente Contente Sim, é isto mesmo Que me fazia falta E isto pude partilhar Com esses colegas Que no seminário Nós buscavamos Uma interajuda sacerdotal Aí nós pudemos Todos fazer esta experiência E ficámos ligados Uns aos outros E eu nasci O primeiro folcolar Sacerdotal De um dos folcolares Na cidade de Braga Eu deslocava-me Como os outros Estávamos um em cada canto Da Dissete Mas íamos à segunda-feira À Braga Para fazermos esta vida comum Para nos entreajudarmos E isto foi muito importante A condição da minha vida Ok Padre, nós vamos Para um breve intervalo Depois vamos explorar Mais um pouquinho Dessa realidade Da sua história Que está muito interessante Para nós aqui Você que está conosco Aqui na TV Nazaré Não mude de canal Você que está conosco Aqui na TV Nazaré Você está participando Aqui do programa Vida Consagrada Hoje está aqui O Padre Adelino Que já no nosso Primeiro bloco Já pôde falar Um pouquinho Dessa história O seu chamado Que iniciou Desde criança Ele que é natural De Portugal Teve toda a sua Formação filosófica Teológica E a primeira paróquia Que ele trabalhou Foi lá Numa serra Em Portugal E também partilhou Um pouquinho Do seu desejo De vida comunitária E na qual Pôde encontrar Essa resposta No movimento Dos oculares E justamente aqui Padre Que eu aproveito Nós já tivemos Outros padres Que até já falaram Um pouquinho Do movimento Dos oculares Mas eu tenho certeza Que muita gente Está assistindo Pela primeira vez Então eu queria Que você colocasse Um pouquinho O que é o movimento Dos oculares E enfatizasse Mais uma vez Por que foi importante Esse movimento Na sua vida Sim Eu comecei Por ficar muito tocado Pela primeira experiência Que deu origem A esta obra Na igreja De Kiara Lube Com jovem Com um grupo De jovens Que a seguiam Porque era uma jovem Muito empenhada Na igreja E que tinha Se consagrado a Deus Pessoalmente Com seu ator espiritual E nasceu da igreja Precisamente Na igreja Através deste carisma Que Deus lhe deu Esta resposta Aos anseios Também Do nosso tempo Então foi realmente Esta radicalidade De viver o Evangelho No momento presente Porque logo podíamos Não ter tempo Era a guerra Vinha uma bomba Destruía tudo E as pessoas Não sabiam Quantas horas de dia De vida Ainda podiam ter Então deixaram tudo E levaram só o Evangelho Nos refúgios Aí À luz da vela Liam a palavra de Deus Assim É isto que vamos viver Ao sair dali Já começavam A pôr em prática A palavra de Deus Que tinham ali Meditado e lido E esta coisa imediata Esta radicalidade De dar tudo por tudo Foi uma escolha Realmente de Deus Na vida delas Esta escolha de Deus Como toda a nossa vida Depois vamos fazer A vontade de Deus Que está expressa Na sua palavra Isto realmente Para mim É o eixo condutor Que dá a vida E sentido Realmente Concretamente Uma vida consagrada Em que Anunciamos a palavra de Deus Que também vivemos Então se é com a vida É para isso Precisamos do irmão Cá está a necessidade Da vida em comunidade Porque não é O viver sozinho Até porque não conseguimos Tivemos a experiência Dos ascetas Mas depois nasceu A vida comunitária Não é Dos conventos E assim Portanto é um apelo Cada um tem que realmente Viver a palavra Mas depois precisa Partilhar esta vivência Com outros E aí nasce realmente A vida na igreja Esta fonte de vida Esta origem Que me marcou Eu posso viver assim O evangelho E quero partilhar Com outras pessoas Que também o desejem Com esta radicalidade Então isso faz Que nascer na igreja Realmente Esta vida nova Realmente esta vida Pujante e evangélica Que realmente há Uma alegria imensa Que toma a pessoa Por dentro Não é Então Esta consagração É viva Porque é animada Realmente com esta Vida união com Deus E esta união Com o irmão É que no fundo É o essencial do cristianismo Não é Se não é Amar-vos uns aos outros Como eu vos amei Só assim é que há Igreja viva Até porque também O próprio homem É chamado a viver Em comunidade O ser humano É um ser social O senhor que nos expôs Então um pouquinho Da tua experiência Nos populares Padre Depois da serra Onde o senhor trabalhou Quanto tempo? Foi realmente Três anos Depois da serra Depois da serra Viva quatro anos Numa cidade Pequena Junto à fronteira com Espanha Vila Nova Cerveira Depois Fui fazer esta experiência Sacerdotal em Roma Numa escola Que o movimento tem De vida comunitária Para sacerdotas E seminaristas E aí então Eu pude aprofundar Realmente esta vida Evangelica Vivida assim Em comunidade sacerdotal Que chamamos Focolar E este foi um momento Forte de aprofundamento Como uma escola de vida Então voltei E nessa altura Já o bispo Me enviou Para uma outra cidade Que entretanto O padre Que me ficou Substituir Ficou lá Nessa comunidade E eu fui Para outra cidade De Valença do Minho Também Mais a norte Junto à Espanha Entretanto Ali fiz essa cidade Outra paróquia Também Nesse município E entretanto Vindo a um outro bispo Me levou Para Viana do Castelo O centro da Dissete Que entretanto Se formou Uma outra Dissete Nova A partir A saída Da Dissete A Dissete de Braga Nasceu a Dissete E veio no Castelo Onde eu trabalhava Então eu fiquei Dentro dessa Dissete E então Este bispo Me chamou No início Desta Nova Dissete Para um trabalho De pré-seminário E pastoral Vocacional Então era parco De uma paróquia Ali junto à cidade E ao mesmo tempo Fazia este trabalho Promocional Vocacional Esta foi também Uma experiência Muito linda Ajudar a construir Esta Nova Dissete Que tinha nascido Há pouco tempo E entretanto Meus pais Estavam já muito idosos Tinha um irmão Que ia cuidar deles Mas sozinho Não faria Os outros irmãos Estavam por longe Casados E então eu senti Que devia Dar o meu contributo Então pedi a ausência Da Dissete E voltei A trabalhar Na Dissete De Braga Porque meus pais Pertenciam a essa Dissete Então estive ali Mais Eu tomei conta Claro De duas paróquias Ali próximo E ali voltei A continuar o meu trabalho Pastoral Também com outros serviços Que o bispo me deu Na Dissete E quando estava A terminar ali Essa etapa Acontece que Eu fiz uma obra social Que me empenhou bastante E quando terminou Eu pensava Fazer um ano sabático Para descansar um pouco E fazer Mais algum estudo Ou assim E foi quando Eu fui chamado Para um serviço No pedricado de Lisboa Por isso é que Realmente a minha vida Eu tenho sido missionária Embora dentro Agora O desejo se cumpriu O desejo de ser missionário Acabou acontecendo Eu desejo ser missionário Mesmo para a decisão Acabei por ter uma vida missionária Certo O senhor mencionou Uma realidade aqui Que quem sabe Alguns já ouviram E não sabe O que é isso É o ano sabático O que seria o ano sabático Para o sacerdote Era um ano em que O sacerdote Muda de ocupação Procura também Refazer as forças E atualizar-se Numa cadeira De estudo Para Ou então A ação pastoral Ou até uma ação missionária Que possa realmente Também mudar de lugar Restabelecer as suas forças E atualizar-se Nos seus conhecimentos Na vida da igreja E assim Vem renovado Para depois retomar Novo trabalho Na doicese Este é um ano de paragem Que é muito importante Na vida de qualquer pessoa Em modo especial O sacerdote Porque depois Certos anos de trabalho É útil Que Que faça este tempo Realmente De Reabastecer-se Não é? De novas energias Também rever a sua vida Quer dizer Não é? É aquele Tempo sabático Em que O tempo O próprio terreno Era deixado Descansar Não é? Para depois Poder produzir melhor Assim também Na vida do sacerdote Não é para não fazer nada Mas é para se preparar melhor Para uma nova Etapa Da sua Atividade Sacerdotal E tem um tempo Correto Para se pedir Ou é algo muito livre? É Em princípio Está mais um ano Mas pode ser menos Não é? Depende O tempo que o bispo Lhe proporciona Para ele poder fazer Essa experiência Certo E quando um sacerdote Pede esse ano sabático Ele tem que ter Um tempo mínimo De padre Ou é muito relativo? Como é que é isso? É relativo Tem que ser Combinado com o bispo Ele não fica assim solto Sabe onde é que vai O que é que deseja fazer Ver com o seu próprio bispo Os seus anseios Em que é que se Gostaria de ocupar Este seu tempo E assim o bispo Sabe onde ele está O que vai fazer E está em plena Sintonia Com o seu bispo Com o seu presbitério O senhor colocou Para nós que depois Que saiu lá da serra Trabalhou em outras paróquias Dessas paróquias aí Tem fatos Que marca também O seu sacerdócio Uma experiência particular Em tal paróquia Despertou isso Em outra paróquia Eu aprendi isso E nela também Tem mais aquilo Tem fatos que o senhor Carrega separados De cada uma Ou não Sim, há situações diferentes Experiências também Que acontecem Neste ambientes diferentes Inclusive Se é uma paróquia De cidade urbana Se é uma paróquia De província Não é? São realidades diferentes Modo das pessoas Viver em tudo isso E eu portanto Pude realmente Fazer essa experiência De vida de cidade E de vida De província De uma comunidade Ou de serra De fato Também deu-me Uma abrangência Uma visão De ver que a igreja Tem igreja Nas várias situações Não é? E foi Uma visão de conjunto Da diversidade E ver realmente Que o evangelho é o mesmo As pessoas são diferentes Têm Costumes diferentes Mas esta Enculturação Esta encarnação De viver a vida cristã Nas várias culturas É muito interessante Mais valia Realmente A nosso trabalho pastoral E a nossa própria experiência cristã Também o senhor já mencionou Se eu entendi bem Que o senhor fez uma experiência Na Itália também Foi o primeiro lugar Fora de Portugal Que o senhor foi Foi o primeiro lugar Fora de Portugal E como que é Essa realidade De sair da sua cultura E ir para uma outra realidade Diferente Gostei que o senhor Partilhasse isso Foi exigente Mas foi muito 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 proveitoso Porque Era uma experiência Que o movimento Proporciona Que é Que é possível Fazer a unidade Entre as culturas Entre os povos Há esta Vocação de Chiara Que era O mundo unido A fraternidade universal Começar dentro da igreja O diálogo Vários diálogos Com as outras religiões cristais Com as outras religiões não cristais Com os homens de boa vontade Sem tradição Sem profissão religiosa Mesmo o mundo Agnóstico E assim Estes diálogos todos E ver realmente Aquilo que é comum Que é possível Unir as pessoas E depois levar o evangelho Aí Não é E então Essa experiência Que eu pude fazer Porque Aí nessa escola De vida Tínhamos sacerdotes Dos cinco continentes Muitas culturas diversas Foi muito enriquecedor Não é Muito exigente Porque Compreender o outro Então ver que é possível Se ali Neste laboratório Digamos Eu consigo fazer Comunhão com essas pessoas Não posso fazer Em qualquer parte do mundo Deu realmente Um elan novo A minha vida Não é E concretamente Eu tinha uma comunidade Depois Nós também tínhamos Um trabalho Um tempo de trabalho Um tempo depois De oração Claro E de estudo Reflexão Partilha Era uma escola de vida Não é Entretanto Um Deus Eu tinha uma equipa Trabalho O meu trabalho Era realmente O cuidar da casa O adorno da casa Onde nós estávamos E também Da limpeza E tudo isso E então Tinha a minha equipa Trabalho Mas entre nós Porque nós fazia Sempre viver Em comunhão Em comunidade Não é Mas com os outros O que importava Era ter Jesus No meio de nós Viver o amor recíproco Que é a fina flor Do evangelho Não é É isto De maneira que Claro Não era fácil Porque compreender o outro A sua cultura A sua maneira de ser Eu conto um episódio Muito simples Porque tinha lá Um chinês Por exemplo E quando eu ia passar Por ele Nesta manhã Eu saludei Bom giorno Ele não me respondeu Fiquei assim um pouco Latino como sou Não é A gente Somos mais sensíveis Temos sensibilidade A minha sensibilidade A flor da pele De maneira que Fiquei assim Olhei para ele Ele olhou para mim Não me respondeu Continuou lá No seu silêncio Na sua meditação Até que Quando eu cheguei Ao fundo do corredor Olhei para trás Ele olhou também E disse Bom giorno Ele disse Cá está Uma oriental Não é Não podia fazer um juízo Negativo dele Tinha de amar esta pessoa E tentar compreendê-lo Porquê que é assim Estava lá na sua meditação Não queria ser interrompido Nem com um bom dia Não é E isso foi para mim Uma coisa muito pequena Mas me fez chamar a atenção Que o outro É diferente de mim Eu tenho a respeitar O seu ritmo Não é Porque o humor é assim Ok Depois da experiência De Roma Da Itália aliás O senhor foi para qual lugar? Eu voltei Foi quando eu regressei Então voltei A minha paróquia Onde estava Mas entretanto O padre que me substituiu Que era um missionário Do Espírito Santo Que tinha regressado Da Angola E que tinha ficado Para eu poder fazer Esta experiência De acordo com o nosso Sobrecebispo Claro Quando eu voltei Estive ali algum tempo só E depois fui então Para outra cidade Em que o padre Que estava lá Deixou de lá estar Então fui cuidar Dessas novas paróquias E por isso É que tanto continuei Na mesma diocese Mas noutra comunidade Ok Dessa paróquia O senhor foi passando Por onde? Até chegarmos aqui Em Belém do Pará Por onde o senhor foi passando? É muitas paróquias O que é curioso Que é Às vezes Até há uns colegas E dizem Tu não paras Em parte nenhuma Pensava que eu Que andava sempre Saltando Não Era Estava disponível E o bispo Sentíamos disponível O bispo Sentíamos disponível Se é vontade de Deus Que ele me manifesta Eu ia As pessoas não cumpriam O padre vai embora Estamos de cima Mas porquê que vai embora? Explica Nós vamos falar com o senhor Esse bispo E o senhor vai ficar cá Vamos fazer uma Uma caminhada Vamos ir em ônibus Para lá Vamos fazer uma manifestação Não fazem nada Porque estou de acordo Que vi que era vontade de Deus A igreja chama por mim Em outro lugar Assim como eu vim para aqui Vou para outro local E as pessoas ficavam assim Desarmadas Não faziam guerra Não faziam Porque eu não dava Coasão a isso Nem me punha alimentar Não motivava É Não criava Não dava Ah pois é Eu até gostava de estar aqui Não dizia isso Eu portanto dizia Olha é vontade de Deus Gosto muito de vocês Vamos continuar a ser amigos E de fato Continuo meus amigos Essas pessoas Quando me vêm Eu fico muito felizes Eu tenho um concreto Também de uma família Que onde eu estou Faço que o padre Esteja onde estiver Nem que esteja em Roma Nós vamos lá Se festejar o seu aniversário A gente dizia Não é preciso isso Mas vão De tal maneira Quando vim agora para Pará Oh padre Agora já não consegui Você vai para longe demais Ah estás a ver Eu ganhei Mas realmente então Foram-se várias paróquias mesmo Eu passei por várias Por várias Vários municípios Portanto várias figuerarias Não é Várias paróquias Portanto foi assim Na serra Pertencia A uma figueraria De uma cidade de Caminha Município de Caminha Depois tinha o município De Nova Cerveira Município de Valença do Minho Depois município Cidade de Viana do Castelo Depois para Barcelos Já a Cadecese de Braga Ali serviam duas paróquias E também tinha a figueraria Que era responsável E aí foi o último poiso Antes de ir para Lisboa Para o Patricado de Lisboa E a minha ida para Lisboa Precisamente Foi por causa Porque de acordo Com o Patricado de Lisboa E com o meu arcebispo de Braga Que o movimento Dos folculares Estava iniciando Uma Mariápolis Uma cidade permanente Chamada Cidade de Maria Permanente Onde ali estão pessoas Que vão para viver Evangelho Entre elas Como esta pequena cidade Sobre o monte Aqueles que querem viver Evangelho Assim à letra Estão famílias Estão jovens Estão padres São todas vocações Que se constitui Essa experiência Deste novo convento Digamos Do mosteiro Na vida da igreja Para levar Este Evangelho vivo À sociedade À humanidade À cidade dos homens Então nascia esta nova Esta cidadela portuguesa Chamada Arco-íris E precisava de um sacerdote Que pudesse dar assistência A esta nova comunidade Do movimento E então Procuraram um sacerdote Sabiam que eu também sou do movimento Há outros sacerdotes Mas não estavam disponíveis Os seus bispos não podiam disponibilizar Então recorreram Arcisto de Braga E então ele Concordou que eu Pudesse Realmente Então eu tinha Estar naquele ano sabático Em vez de fazer A hora de sabático Eu fui Fazer Paguei nas malas E deixei a paróquia Procurei Terminar o trabalho Que estava fazendo E então fui Para esta paróquia Onde está Esta comunidade Esta Maria Puspermanente Cidadela Arco-íris Então tomei Conto da paróquia E servia A cidadela Que estava a começar Ok Para não fazer Um pequeno intervalo Depois a gente continua Para saber Do arco-íris Para onde o senhor foi Fique conosco No mundo de canal Você está conosco Aqui na TV Nazaré Programa Vida Consagrada Comigo Padre Acácio Cujo hoje Estou tendo a oportunidade De conhecer a história Do meu irmão de sacerdócio Aqui o Padre Delino Que lê português Falou da sua experiência Dos faculares Morou também Já na Itália E parou No último bloco Falando da sua experiência Do arco-íris Que foi o município Onde o senhor trabalhou Dali o senhor Foi para onde Até chegar aqui Em Belém Daí foi um passo Longo e breve No tempo Mas longo No sentido Que eu ia voltar A minha terra Perto da minha terra natal A minha crucese Da origem E tudo estava programado Para que assim fosse Entretanto Houve esta interferência Que Fazia falta aqui Em Benavides Na experiência Do facular sacerdotal Um sacerdote Que estivesse ligado A obra de Maria Ao menos faculares Que pudesse dar uma ajuda Para essa Manutenção desse facular E estar assim Ao serviço da igreja Aqui No Na Cricese De Belém Estado de Pará Essa proposta Me foi colocada Quando eu tinha já Tudo combinado Para com o meu bispo E com o patriarca de Lisboa Porque o patriarca de Lisboa Eu tinha um trabalho Que era também A causa De uma vitificação De uma jovem Que era precisamente Da paróquia Onde eu estava A paróquia da Brigada O município de Alenquer Perto de Lisboa Eu estava Tratado Este processo De vitificação E o meu O patriarca me disse Olha o senhor vai Então volta A sua dissese Mas continua A tratar deste processo Está bem Mas quando vem Esta proposta Então se eu vou Para Brasil O caso é diferente Então já não voltei Para o norte de Portugal Onde estava já A paróquia Que eu muito Até gostaria de fazer Que é muito Próxima da minha paróquia Entre a cidade Vila do Conde E a minha terra Natal Bagunte Então aí É mesmo agora Um dom de Deus Vai cair mesmo Como realmente O ouro sobre o azul Não é? É um presente de Deus E eu fico muito contente E quando foi nessa altura Que me vem esta proposta Mais uma vez Eu tive que mudar De agulhas Do treino da minha vida Não é? Como vocês dizem E realmente Decidir-me Levou dois meses Realmente a pensar Como ia fazer Mudar Alterar este meu programa Porque foi preciso mudar Muita coisa E eu senti dentro de mim Que não devia ser eu A conduzir a minha vida Que já estava agora Ser eu no fim Tentar que ser eu Agora a guiar a minha vida Não Deixa que Deus guie a tua vida Se o chama Quando aquela primeira vez Tu vai evangelizar Vai anunciar o reino de Deus Então atualmente O senhor está na paróquia Nossa Senhora do Carmo Lá em Benevitos Exatamente Qual tem sido A tua experiência De trabalhar com o sacerdote Lá Aqui no Brasil Na nossa arquidiocese Eu vim realmente Com este desejo De me enculturar Digamos Enfim Dar a minha vida Pela igreja Por Jesus Na igreja Porque onde está a igreja Devo estar eu Se a igreja Me chamou Então eu devo estar Cheguei com esta boa vontade Não tinha pretensões A nada De envolver o que é Como é que se trabalha aí E realmente É a mesma igreja Mas é um ambiente Muito diverso Mas a minha primeira experiência Começa com a vida Com o Padre André Aqui é que está A primeira aventura Fazer unidade Viver em unidade com ele Que aliás Temos a mesma espiritualidade E isso ajuda imenso Então Logo A grande surpresa agradável Que correspondeu No fundo Ao meu anseio Quando na tomada de posse Ele como parco E eu como vigário Ele diz Quando foi a vez de falar Nós desejamos Que o parco Não seja o Padre André Nem o Padre Adelino Mas Jesus no meio de nós Jesus seja o parco Aqui eu fiquei contente Mas que coisa tão bela Mas é um desafio muito grande Vamos lá então Tal maneira de viver entre nós Neste amor recíproco Tal maneira que o parco Não seja o Adelino Nem o André Mas seja Jesus entre nós Esta é a minha grande aventura Se não for isso Eu perco a razão de ser A minha vinda para aqui E depois é Dar a minha vida Servir a comunidade local Que tem muito Muito que fazer Realmente na paróquia Vem na Vidas Que é grande É dispersa Com muitas comunidades À volta Não é? A necessidade De uma presença grande Depois vemos realmente Também esta presença Imensa Estão muito aplicada Comunidades De outra Dominação religiosa Das comunidades Da tradição protestante Ali que está ali Dentro desta grande comunidade E portanto É um desafio muito grande Como fazer comunhão Como fazer igreja Aqui Como fazer diálogo Mas tudo começa em casa Começa Como a minha Nossa experiência Sacerdotal Na nossa comunidade Nosso folclor E estar ao serviço Da Mariápolis Glória E ao serviço Desta comunidade E da Diocese Da Belém Porque Como padres Nesses anos Nós estamos em pleno Neste presbitério Não é? Portanto Eu consigo ser Ter esta graça A ser missionário Mas tanto muito ligado A igreja local Como sacerdotal Como sacerdote Portanto Da Diocese Então estou fazendo Este serviço aqui Com muito gosto A ver o tempo Que vai ser possível Dentro da minha Capacidade Da minha disponibilidade E também da disponibilidade Do meu arcebispo Não é? Vamos ver o tempo Que vai ser possível Estar cá Mas vejo que Há muito o que fazer Realmente Então Enquanto eu puder Eu estou disposto Realmente a dar o meu melhor Mas Realmente vejo Que há muitas necessidades Realmente Mas uma igreja Realmente linda A construir Que Que realmente É um espaço De missão Não é? Quando o senhor chegou Providencialmente Trabalhamos na mesa A região psicopal Em Buenos Aires E teve Duas coisas Sempre me chamam Muita atenção no senhor Isso eu como padre Como irmão Padre Acácio Primeiro sempre o respeito Eu como mais jovem O senhor sempre Brincando Mas ao mesmo tempo Com respeito E isso não só comigo Percebi isso Com os outros irmãos Também ali Do presbitério Isso é a primeira coisa Segundo o fato Que eu também sempre Percebi o senhor Sempre muito presente Isso é muito bonito Seja na região psicopal Seja nas confissões Comunitárias Seja também Aquilo que a arquidossese Promove A imagem do senhor É bem presente E é aqui que eu faço A seguinte pergunta O senhor Teve a oportunidade De trabalhar Por que não dizer Em três países Portugal Na Itália E aqui no Brasil Aqui na nossa realidade Que riqueza Que o senhor Pôde encontrar Se o senhor Pôde encontrar Alguma riqueza Aqui Própria Assim Do fato Da realidade Da convenção Com os leigos Com os consagrados O clero Que o senhor percebe Que é diferente Ali da Europa Consegue Tem alguma diferença Ou é a mesma A igreja católica É a mesma Mas Aqui é uma outra cultura O que eu acho De belo Aqui É realmente Esta Esta simplicidade Do povo Ter um coração Grande Porque quando a gente Começa a falar Com as pessoas E se abre Elas também se abrem E são muito acolhedoras Noto que é fácil Ter proximidade Com as pessoas Isso é um dado Porque na Europa Nem sempre esta proximidade É sim São fáceis As pessoas vivem Muito no seu mundo E aqui o diálogo É fácil É difícil Um bocadinho A minha linguagem Aliás A minha dificuldade Está aqui Está O meu português E a linguagem portuguesa Das pessoas aqui Que tem o seu Para as palavras Mais próprias Que eu uso Mais outras palavras É uma questão De vocabulário E a sua pronúncia Eu noto que Existe de mim Um esforço grande Mas também vejo Que as pessoas Se esforçam Para me compreender Isso também Com o padre André Que é um holandês A falar português De parar Exige uma ginástica Constante Mas quanto às pessoas É realmente Que eu acho Que anoto Que é diverso Mas que tem um lado Muito belo Que é Desta capacidade De receberem E portanto É um coração carinhoso As pessoas se dão Se entregam Isto é um dado novo Para mim Depois é a mesma coisa Também com os sacerdotes Porque há muita familiaridade Proximidade E ali o bispo Não é? Acho que é muito lindo Realmente Não é que lá não houvesse Mas às vezes Não é tanta proximidade Como aqui Eu vejo entre os sacerdotes E com o seu bispo Ok O senhor tem sonhos ainda De fazer algum trabalho Ali Ou ir para algum outro lugar Tem a ser isso? O meu desejo É assim Dar-me o contributo Primeiro Esta experiência aqui Da obra de Maria Para que realmente Ela se mostre O carisma Do que há Porque é um carisma Que a igreja precisa Porque é da igreja Acho que ela dizia Eu quero Todos os olhos Que o meu carisma Entre na igreja Porque ela é da igreja Não é meu Deus Veja este carisma Passou por mim Mas o carisma não é meu É para a igreja E a ansia Esta paixão pela igreja Eu recebi de Chiara Realmente Já a tinha Mas recebo muito mais Da experiência Que eu recebo No carisma que veio dela De Deus através dela Portanto Que é este amor à igreja Dar à igreja Aquilo que é para a igreja E então Os carismas São para a igreja Para edificar a igreja Que a igreja Que é una Santa Católica Apostólica Tem a sua cabeça em Roma E realmente esta unidade Que existe na igreja Ser cada vez mais visível Mas este carisma Tem essa missão Não é? E é para todos Não é? De maneira que Esta é a primeira ansia Dar o meu contributo Para isso Por isso Eu também recebi Na obra de Maria Um trabalho Que é chamado Movimento para o que há Cuidar daquelas pessoas Que são Vivem a espiritualidade Estão ligadas Às obras de Maria Mas que trabalham Nas paróquias Este é um trabalho meu Que vai ser muito belo O Estado está a começar a ser Mas muito exigente Porque é toda esta região norte Que é onde está o movimento A minha missão Com a equipa Que eu tenho comigo Não é? Chamada uma secretaria Movimento paroquial Que é para animar E coordenar Todo este trabalho Para que o carisma Da unidade Através destas pessoas Chegue à igreja local Chegue às paróquias E nas estruturas Da paróquia de Odissésio De uma maneira mariana Como deve ser a obra de Maria Portanto Estar ali Como De levar este carisma No seu exercício No seu trabalho Na comunidade Cada comunidade paroquial E eu tenho esta missão De fazer esta animação Este carisma Depois Também O Padre André Tem mais a missão Da parte sacerdotal Também Dar aos sacerdotes Também esta convivência E esta partilha Deste carisma Que nos anima Cada um sendo o que é Estando onde está Não se faz mais o movimento Mas Dar esta partilha E também Aos seminaristas E nós também temos um trabalho Que nos dois partilhámos De ajudar os seminários Portanto Também vamos aos seminários A assistência espiritual Nos vários seminários Que além de Belém Mas sobretudo No seminário de Castanhal E no Inter de Cezana De Sanção Caspar De Santa Aré De Óbidos Mais outras duas De Cezas Que têm um nome mais indígena Que neste momento Não sei O que produzir Portanto É-nos pedido também Este trabalho A assistência espiritual Neste seminário E eu estou muito contente Com o trabalho Que me foi confiado E só queria É realmente Corresponder Ok E Padre Eu tenho uma outra dúvida Né Questão assim Particular Né Perguntando Olhando toda Sua experiência tua De vida De história De sacerdote O senhor tem desejo De voltar para a sua pátria Ali Com o nosso ministério Ou o teu coração Grita também Para conhecer outros lugares Outras culturas Outras experiências Bom Esta minha experiência Em ver aqui Já foi Uma exigência grande A que eu respondi De realmente Agora que eu ia mais Para o norte do Portugal Para De certa forma Descansar um pouco Lá junto dos meus Mais este desafio Que me foi provocado Que não esperava Mas que vi Que era vontade de Deus Troquei o norte do Portugal Pequenino Para o norte do Brasil Imenso Isto também Me fascina É verdade Mas reconheço Que a idade vai avançando E portanto Tem que ser muito realista A minha ideia O meu desejo É Enquanto eu puder Que vejo que sou útil Sem capacidade E que o meu bispo concorde É dar aqui o meu contributo Porque vejo que é o mar imenso De poder trabalhar E portanto Por isso eu estou disposto A isso Mas não marco o tempo Não é? Mas com certeza Que depois Recirei Espero que Sabe-me salvo Certo Bem Infelizmente nós vamos chegando No finalzinho Do nosso programa Por isso eu pergunto Então para o senhor Para responder Para aquele que nos acompanha Vale a pena ser consagrado Vale a pena ser sacerdote? Sim Eu posso dizer Com todo O meu coração Que os meus anseios Foram correspondidos Sou uma pessoa realizada E que estou indo em realização Aquele sonho da infância Que foi depois Mais fortalecido Na minha juventude Valeu a pena E me sinto uma pessoa Que está a realizar A missão Para que Deus me chamou E por isso Eu me sinto muito feliz E muito realizado Se hoje Tivesse que começar Começava Para onde comecei Estaria onde estou Ao serviço de Deus Na sua igreja Padre A nossa gratidão Pela sua testemunha Sua experiência E principalmente Pela sua disposição Missionária Que tem contribuído Muito com a nossa Benevides Nossa região Aqui a nossa Arquidiocese Deus abençoe Seu ministério A sua doação Muito obrigado E assim Nós vamos encerrando O nosso programa Vida Consagrada Fique sempre conosco No momento nós temos a oportunidade De conhecer o tesouro da igreja Que são os consagrados As consagradas Até mais